Olá, novamente juntos. Dona Nena, aqui se atribui a crescente violência que ocorre na sociedade humana. Bom, você lembrou bem, na sociedade humana, hoje nós vemos que há muita falta de educação. Antigamente se mediam as palavras e hoje nós observamos, desde a criança ao velho, todo mundo tem direito a falar o que quer, escrever o que quer, na internet, em qualquer lugar, é de uma liberdade que você pode confundir com falta de educação, porque se antigamente a gente tinha o cuidado de não ofender, hoje ofender o próximo e dizer o que quer e bem entende é até bonito, desde a criança até o velho. Porque na região urbana a violência é mais acentuada e os crimes muitas vezes são acompanhados de requinte e de crueldade. É, é o direito. Eu tenho o direito a fazer tudo e não ver o direito do próximo. Então, o que a gente observa, eu tenho o direito de fazer, eu posso fazer, mas será que eu devo fazer? Não. Ninguém pergunta se deve, porque a quem você está ofendendo tem tanto direito quanto você. E hoje perdeu-se esse limite de direitos. Eu posso tudo. A gente observa que até a criança, quando é mais repreendida, ela já até ameaça o pai, dizendo, ah, eu vou na polícia, eu vou reclamar. A criança, desde cedo, já tem tantos direitos, come, se alimenta do trabalho e do suor do pai. Mas ela passa a ter mais direito que o próprio responsável. Então, é limites, está faltando limites na sociedade. É correta a ideia de que a violência é maior nos países menos desenvolvidos econômica e socialmente falando? Não, nós observamos que em países até mais cultos, a violência até tem uma outra face. Se, por exemplo, a pessoa, num lugar de menos recurso, mata com uma faca, o outro mata com armas sofisticadas. Então, se o outro assalta mais brutamente, nos países mais educados, há requinques até para essa violência. Mas nós observamos que a violência está em todo lugar, menos naquele que é de regime mais autoritário. Talvez o medo de ser mais repreendido. Então, mas a violência é, realmente, foi institucionada em todos os lugares. A violência é atributo apenas dos espíritos inferiores? Qual a sua relação com o estágio evolutivo dos seres humanos? É, quanto mais violento o ser humano é, mais ele se assemeia ao animal. Você tire um pedaço de carne de um animal que esteja comendo, ele avança. Então, é exatamente, o animal não tem o limite. Ele é violento porque ele não raciocina daquilo que ele não pode. E é exatamente, é essa a falta que a gente diz que, quanto mais violento, mais você se assemelha ao selvagem. O que leva o homem, ainda hoje, a praticar o canibalismo contra seus semelhantes? É a pura ignorância. Até nisto, o homem mostra seu instinto quando ele usa desse processo. Porque aquilo que ele acha que de direito ele pode, quem menos reage, ele submite. E o animal, naturalmente, fica dentro desse ambição, desespero, egoísmo, falta de educação. Então, você perde o limite do que deve ser feito. Se a evolução material está vinculada à lei de progresso, por que grande parte da população humana vive em extrema necessidade e pratica violência em nome dessa falta de recursos? Pois é, é porque nós observamos que, nessa sociedade atual, quem mais tem, mais pode. Então, você quer amealhar e, às vezes, tira do seu semelhante aquilo que o seu semelhante tem direito. Nós observamos que isto é um egoísmo profundo. É aquela falta de solidariedade. Eu posso, eu faço, eu tomo. Se não posso tomar de uma maneira mais digna, uso da força. Então, é o egoísmo, o evangelho diz. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Está no evangelho segundo o espiritismo. Quando o homem abusa desse poder, é porque ele tem, extrapola no sentimento de egoísmo. Além da violência física, existe a violência mental. Em que elas diferem e qual é a mais ofensiva ao homem? A violência mental, naturalmente, organiza a física. Nós observamos quantas pessoas levam horas, dias, meses, planejando um tipo de violência, arquitetando um plano indigno. Porque, muitas vezes, o pessoal fala no trabalho, mas tem que fazer a diferença. Quando uma pessoa faz isso, ele está trabalhando para si. Só para o eu quero, eu posso, eu faço. Ele não pensa, eu posso, mas não devo. Então, o que a gente sente na sociedade é um profundo egoísmo e um processo de deseducação. Começando em todas as classes, nós observamos que, até às vezes, naqueles que têm mais poder, o vocabulário, as frases, eles ofendem. Não são pessoas que representam a boa educação. Então, é a educação e os modos de pensar. Porque, primeiro, você pensa. Depois, você faz. Se você pensa bem, você vai, naturalmente, fazer bem. Não vai fazer mal. Mas, se você pensa mal, você está arquitetando alguma coisa errada. Como se explica a violência cometida pelas torcidas no campo e nas ruas, quando o esporte deveria servir de lazer e diversão? É, exatamente. Mas, se nós lembrarmos que o esporte, principalmente o futebol, se assemelha muito aos circos antigos, onde eram jogados os homens aos leões. Então, a torcida vibrava também nas arquibancadas desse circo. Então, hoje, o homem mostra esse instinto nessa hora. Diz que a gente conhece muito o ser humano quando ele fala de futebol e de política. Ele extravasa. Extravasa aquilo que ele é. E ele mostra quando devia ser realmente uma coisa proveniente daquele super que o homem tem para ser educado, trabalhado dentro desse processo de esporte e de educação. Mas, não é. Ele extravasa aquilo que ele tem dentro, a sua violência. A impunidade é, de fato, a grande responsável pelo alto índice de violência e criminalidade existente no Brasil? Por quê? Não, mas a gente observa que quando fala só no Brasil, é exatamente onde vivemos. Estamos mais perto dela. Mas ela existe em todo o mundo. Se você vê o noticiário internacional e ouve, você observa que todo mundo reclama seus direitos à custa da própria violência. Hoje, estamos atravessando uma guerra que já dura um ano violenta e se aproxima outra. Então, nós vemos que o ser humano pode até mudar de país, mas não muda de planejamento para a sua vida. E a impunidade tem um reflexo sobre isso? Nos países que são mais rígidos, há menos em violência. Porque há o medo. A pessoa não obedece porque ela é mais evoluída. É porque as leis são cumpridas. Aqui, por exemplo, muitas vezes, a gente vê uma pessoa sendo presa rindo. Sim, porque ela sabe que ela vai ser solta amanhã. Então, se a lei não é cumprida, não importa. Ela vai ganhar. Agora, nos países onde as leis são mais severas, é claro que a pessoa obedece mais pelo medo de ser castigado. Qual a influência das drogas no comportamento humano e práticas criminosas? É liberação. Porque a pessoa, quando se droga, perde bom senso. É o prazer. Então, ela vai e vai em frente no seu instinto. É como se você mostrasse um pedaço de carne a um animalzinho. Então, ele sente o cheiro e ele avança para pegar da sua mão. Então, o drogado perde a compostura, o bom senso. O que leva tantos jovens e até crianças a derivarem para o caminho das drogas e da violência? Os pais hoje, eles precisam de muito mais do que antigamente. Isto, a gente observa em todos os lugares. Antigamente, uma mulher ajudava na casa, dentro da casa. Fazia pão, fazia comida, lavava roupa. Mas a casa não tinha geladeira, televisão. As pessoas não tinham celular. Então, hoje, a mulher vai fora do lar para ajudar a sustentar a casa. Mas, muitas vezes, gasta mais do que ganha. Por quê? Se compromete na despesa mensal, pagar prestações de elétrons domésticos. Então, hoje, nós observamos que a vida moderna, no consumismo, ajudou muito isto. Por quê? Você vai ver que a população, hoje, muito cedo tem que ter um celular. Por que tem que ter? Antigamente, as famílias até tinham dificuldade de ter um telefone fixo. Hoje, precisa do celular, da manutenção, da geladeira, da televisão. E tudo isto contribui para mais gasto. Então, trabalha o marido, trabalha a mulher. A criança fica desamparada e também quer gastar. Quer um tênis de grife, quer um tênis de grife, quer uma mochila de grife, precisa viajar, os fins de semana. Então, a sociedade consome mais do que dá lucro à própria família. Até que ponto as companhias e os meios de comunicação influenciam no comportamento e atitudes da juventude do delinquente? Influência muito, porque a criança vai para a escola. Ela vê, e muitas vezes a criança, até aquele que não tem essa educação que nós falamos na família, ele vai dizendo assim, ah, porque na Disney, eu fui na Disney. O outro pai não pode pagar viagem à Disney, mas a criança se sente agredida, por que que ele foi e eu não posso ir? O outro aparece com um celular caro e ele se sente agredido e cobra dos pais aquilo que ele vê do outro. Então, hoje, a sociedade chega a estar desumana. É a palavra. Desumana em quê? Você tem que saber que você está entregando a sua família a esses vampiros do tudo eu ganho, tudo eu posso. E vai ganhando, e vão ganhando mais, porque o seu filho, o filho do minha vizinha, vai se comparar, ele tem e eu não tenho. Se minha mãe, meu pai não pode me dar, eu vou e roubo. Então, é uma sociedade desumana. Porque falta exatamente esse bom senso desde a infância. Se você pode, não exiba. Se você vai e viaja, não faça. A gente vê até na internet. É uma coisa tão engraçada. Você faz uma festa maravilhosa, mas não convida todos que você conhece. Depois, você exibe esta festa. E aquele que não foi convidado, pensa, ela fez festa. Por que não me convidou? Olha, diz a vez, se você não convidou, por que você não podia fazer uma festa? Para todos que você conheça, por que exibi-la? Pense naqueles que você não convidou. É aí que começa a violência. Olha, viu que sem vergonha? Ela fez uma festa tão grande e não me convidou. Percebeu? Pequenas coisas que chegam a ser falta de educação. Você não quer convidar para as festas? Não exiba. Só exiba se você convidou todos os seus amigos. Qual a responsabilidade espiritual daqueles que praticam a violência e o crime? Vai responder por ela. Agora, se não responde agora, responderá no plano espiritual ou quando reencarnar. Porque certa vez perguntaram ao Chico. Chico, mas ele faz tudo isso que não deve. e goza de bom nome na sociedade, tem dinheiro, viaja. E eu que não faço, estou trabalhando dignamente, não posso fazer nada. E o Chico respondeu, pois é, meu filho, nós já estamos colhendo e eles estão semeando. Então, você que faz isso tudo está semeando. E se não faz, colherá aqui, além e na próxima encarnação. Então, se cuide e comece pela boa educação. No falar, no vestir, no agir. Você pode, mas não deve. Se deve e pode, faça. Se não, não faça. Até a próxima vez, se Deus quiser. e, não faça. Obrigado.